Oi! E aí, gente? Dá pra ouvir a música? Ó! Estou aqui, diretamente do Instagram do canal Viva, pra gente conversar, a gente conversar de uma época muito importante e que marcou minha vida, que foi o seriado Sandy Júnior. E, claro, a gente vai falar sobre várias outras coisas, mas eu acho que o seriado foi o meu primeiro trabalho e ele passa no canal Viva todos os dias, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã. Deixa eu pedir licença aqui pra Sandy e pro Júnior pela participação especial deles na nossa live. Obrigada, Sandy. Obrigada, Júnior. Enquanto todo mundo vai entrando aí, eu queria agradecer o convite do canal Viva. Até me arrumei, ó, pra essa festa de 10 anos. Caramba, como passa rápido, né? 10 anos que o canal Viva apresentei a gente aí com uma programação maravilhosa que faz a gente relembrar tantos momentos da nossa vida e mesmo nem momentos que a gente viveu, né? A gente poder ter o privilégio de assistir novelas icônicas que fazem parte da história da dramaturgia brasileira. Então, eu fico muito feliz e me sinto um pouco velha de fazer parte da programação do canal Viva. E foi muito especial, não só pra mim, mas como boa parte do elenco do programa, quando a gente viu que lá atrás que o programa ia reprisar no canal Viva. Então, foi aquele momento da gente reencontrar, né? Esses personagens que marcaram tanto, assim, a nossa história. E no meu caso, e de vários outros colegas e amigos que fazem parte do programa, marcou também o início da nossa carreira, né? Então, eu comecei no seriado Sandy Junior. A minha primeira personagem foi Pat Telles de Mendonça e eu tenho muito orgulho disso. Eu fico muito feliz, assim, de relembrar uma época que, uau, não volta mais, né? E a gente era muito feliz, sabe? Fazendo aquela série. A gente era feliz e a gente sabia que a gente era feliz, sabe? Então, antes de eu continuar contando as minhas histórias, acho que vão ter participações aqui. Quem sabe a galera do elenco se anima e aparece. Não sei se alguém já tá aí. Tem uma setinha aqui embaixo, ó, que vocês podem encaminhar a live, ou seja, chamar, né, os amigos, né, que amavam também o seriado, ou que gostam de mim, ou que não gostam também, não tamo, né, com problema com isso, pras pessoas virem aqui pra bater um papo com a gente, tá? Ai, o Wagner tá na live, que bom, que bom que o Wagner tá. Amanhã ele faz. Amanhã eu sei que ele vai tá aqui também, contando as histórias dele. Que, nossa, se eu estrei em Sandy e o Júnior, o Wagner já era um veterano. Ai, meu convidado já tá aqui. Meu primeiro convidado. Eu vou chamar ele daqui a pouco, tá? Aguenta aí. E o seriado, voltando, foi o meu primeiro trabalho na TV. O meu e de muitos outros que fizeram parte da série da Sandy e do Júnior. E aí você se pergunta assim, tá, mas como você caiu ali, né? Eu, desde os nove anos, eu já fazia publicidade, né, fazia propaganda e fazia teatro também, curso de interpretação e tal. E pintou o teste pro piloto da série Sandy e do Júnior. Piloto, pra quem não sabe o que significa piloto, piloto é tipo um programa que vai ser apresentado, né, Aí, uma ideia, que a gente, no caso, gravou, fez toda a historinha lá. E ela foi apresentada pra emissoras. E, no caso, a Globo era uma delas. A Globo se interessou, comprou o projeto. A gente fez o especial de final de ano em 98. E aí foi esse momento que eu estreei, assim. Mas não pensa que foi tão fácil assim. Pra gente fazer o piloto, rolou teste. E, praticamente, acho que São Paulo inteiro estava nesse teste. Eu já tava bem desanimada dessa época aí de comerciais. Eu não aguentava mais fazer teste. Eu tava jogando vôlei na época. Eu tive esse sonho, tá, gente? Ser jogadora de vôlei. É, realmente, assim, não dá pra entender as coisas que a gente tem vontade, né? Mas o esporte, ele sempre fez muito parte da minha vida. Até por conta do meu pai, que é comentarista esportivo. Então, eu... Eu queria, né, entrar pro vôlei e tal. Fiz, joguei vôlei um tempo. Mas fui lá fazer o teste pro piloto do seriado Sandy e Júnior. Cheguei, tava São Paulo inteiro lá. Eu desanimei, olhei pra minha mãe e falei, vamos embora agora. Vamos embora agora. E a Carminha, que era produtora de elenco na época do teste, ela, Fernanda, por favor, você precisa fazer, você precisa fazer. E tinha vários perfis, assim, de pessoas, né? E de personagens e textos que a gente tinha que decorar. E aí chegou um momento, eu esperei bastante tempo, mas chegou um momento que a Carminha falou, você vai fazer teste pra Vicky. Então, vai lá agora, que estão precisando de uma Vicky. E eu fui, fiz o teste. Quando eu cheguei em casa, tamanho trânsito de São Paulo, eu recebi um telefonema e eu tinha passado no teste. Então, esse foi o teste do piloto. Depois que o programa foi vendido pra Globo e ia vir o especial de final de ano em 98, eu tive que fazer outros testes. Vários outros testes. Fiz outros testes e passei. Mas passei pra interpretar a Pathy e não a Vicky, que no seriado foi interpretado pela Mariana... No seriado, não, no especial, foi interpretado pela Mariana Chimenez, a Vicky. E aí me ligaram pra eu fazer a Pathy e eu não entendi nada. Aí eu até no telefone, vou até fingir aqui que eu tô no telefone. Alô? Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo, e você? Então, aqui é da TV Globo, a gente gostaria de informar que você passou pro teste do seriado Sandy e Júnior. Mentira! Mentira, mãe! Nossa, eu não acredito! Pois é, a única coisa que a gente quer te informar é que você não vai interpretar a Vicky, você vai interpretar a Pathy. A Pathy? Por quê? É, ele podia ter me respondido. Talvez por isso, né? Por essa forma como você tá me tratando no telefone. Eu respondi o por quê? Então, Pathy, que até eu mesmo me toquei e falei é, talvez eu tenha alguma coisa parecida com essa personagem. Só que eu não estava sozinha. Eu fiz teste com um grande amigo, que virou um grande amigo, na verdade, é uma pessoa que eu conheci através desse programa que mudou minha vida e com certeza mudou a vida dele também. Eu não sei como pede aqui pra chamar... Como é que eu chamo alguém? Solicitações. Deixa eu... Ué, cadê a pessoa aqui? Ah, eu não sei chamar. Ô, pessoinha, faz o seguinte... Será que você mandou aqui? Ai, meu Deus. Gente, eu não sou tão boa de live, sabia? Ai, aqui, achei. Achei, achei. Vamos ver quem vai entrar. Ai, ó! Para a alegria da Pathy, Gu! Oi, Pathy! Ai, Paulinho. Que saudade, caralho. Eu também tô com muita saudade. O meu grito foi de saudade de você, da sua pessoa com cabelo. Ah, então. Vou te dar três minutos pra dissertar sobre o meu novo cabelo. Cara, eu tô muito... Assim, eu te conheci na época do Gustavo. Acho que você tinha até menos cabelo que isso. Amigo, tá com muito cabelo. Deu certo, viu, Fernanda? Deu certo esse investimento. Então, a gente também deu certo. Exatamente, a gente deu certo. E tudo começou lá atrás, né, Paulinho? Assim, eu tava fazendo essa introdução antes de te chamar. Não, mas por que eu só fosse entrar amanhã? Para! Não demora... Tem dez minutos de live, menino! É, filha, é porque você tem uma aptidão pra trazer informações, trocar histórias, que eu acho que te trouxe até também a sua nova trajetória profissional, né? É verdade. Eu sempre gostei de me comunicar, né, Vassim? Porra! Tinha um poste e a Fernanda tava amiga do poste já. Eu falo, né, Paulinho? Então, por isso que eu queria chamar, assim, alguns amigos pra participar dessa live, pra não me deixar falando aqui. Sozinha não, né? Porque temos várias pessoas aqui com a gente. Verdade. Ah, a Talula! A Talula? É muito legal que tem algumas pessoas... A Talula fez parte da equipe do programa. A gente tem figurino? Isso. E, Paulinho, pode... Às vezes as pessoas imaginam, né, ouvem a gente falar, né? Ah, mas... Ah, tudo era tão lindo, vocês estão felizes, vocês lembram com tanto amor dessa época. Mas era, né? A gente era muito feliz e sabia, né? Sem dúvida. Ah, não só por isso, a gente se mantém próximos até hoje, né? É, você é meu amigo mais antigo. Assim como, porra, né? Douglas, Wagner, Fê... É, a Fernanda Rodrigues não fez o seriado. Não, mas era você mesmo. Ah, tá, entendi. É que a Fê é a nossa vida. É que eu tava no elenco, né? Ah, tá. Eu tava na lista de chamada do seriado. É, exato, exato. Mas o que eu acho que é mais legal, assim, e importante dessa história, é que essa história, ela aconteceu numa época, né? Da vida da gente, que é onde várias grandes histórias se constroem, que é a adolescência ali, né? É, eu comecei, eu tinha 15 anos. Você era um pouquinho mais velho, né? Pouco. Não, eu tinha 21, 20, 21. É, você já tinha carro, que eu lembro que você já tinha carro. Que era o máximo. Que era o diferencial, né? Uma grande vitória, né? Pra essa época. Eu era uma mocinha de 15 anos, a Sandy também tinha 15, o Ju tinha 13, por exemplo. Camilinha tinha 12, 13, por aí. A gente era... Paulinho, eu amo lembrar. E eu tava falando que o Canal Viva proporcionou esse primeiro reencontro pra gente, né? Porque faz anos que começou a reprise do seriado no Canal Viva. E antes a gente tinha o quê? Aquelas fitas VHS que nossas mães gravavam, como muitos fãs também gravavam o seriado. E depois tenta passar pra DVD e tal, mas não é uma coisa que você assiste. E o Canal Viva proporcionou isso pra gente. E a gente pôde ter esse reencontro e ver as pessoas voltarem a falar mais do seriado, né? É, porque eu acho que além da nossa vida ter sido marcada pelo seriado, pelo seriado Sandy Júnior, eu acho que, pô, várias outras vidas também foram marcadas, assim. O público que assistia a gente se via ali nas nossas histórias, se via ali nos nossos personagens. E eles foram crescendo com a gente, né? E eu acho que o maior barato do lance do Viva, assim, é que proporciona isso pra uma outra geração, né? Pra um outro público que se renova, né? Tem uma galera, inclusive, que não conhecia a gente nessa época, passa a conhecer. Ou pessoas que até já são mais velhas e que não viam o seriado e que falam, ah, deixa eu ver essa galera mais ou menos aqui. É, mas eu acho que as reprises têm, enfim, só pra concluir, acho que as reprises têm essa importância, assim, na trajetória do audiovisual e dos conteúdos e histórias produzidas ao longo dos anos, assim, né? Eu acho que é importante isso, sabe? Pra não só mostrar e trazer o interesse dessa galera por uma, essa galera mais nova, por uma dramaturgia e histórias que sejam como a vida de quem assiste, mas também por mostrar referências e atores e atrizes e histórias que foram criadas ao longo da teledramaturgia brasileira, né? Nossa, falou tão bonito, gente. Sério? Eu achei, sabia? Espera aqui, vou até... Paulinha, o que mais você sente saudade da época do seriado? Ah, cara, eu acho que da nossa descoberta ali, da nossa ingenuidade sobre tudo, a gente, pô, amarradão em fazer... Era um brilho no olhar, né? É, não que a gente não tenha isso hoje, né? Claro que a experiência traz muitas coisas boas, mas o friozinho na barriga quando a gente vai começar um trabalho novo, ele se mantém, ainda bem, né? Só por isso a gente continua, né? Exatamente, essa profissão. Mas aquele frescor, aquela vontade do novo, né? É, eu acho que tudo que diz respeito a essa fase da vida é sempre nostálgico, assim, né? É sempre um ponto muito importante na transição da vida da gente, né? Onde a gente se forma como pessoa, no caráter, nos valores. As amizades que a gente constrói ali são amizades, né, muito... Reais, né? Pirmes, fortes, intrínsecas, assim, nas nossas histórias. E aí não tem jeito da gente não olhar e falar assim, cara, que delícia que... O que a gente viveu e o que formou a gente, né? E de todas aquelas loucuras, né? Olha que eu tô com o meu álbum aqui, né? Porque eu tenho muita foto, né? Eu achei uma foto aqui, ó. Eu e Karina dando autógrafo. Isso já era no... Já era no... Já era no liceu, ó. Até o Heriberto Leão aqui, ó, participando. Lembra? É. Participou dos três primeiros episódios? Deixa eu ver aqui se tem alguma foto com você. Se não tiver, eu vou anular esse álbum. Não, é, com certeza... Ah, eu tenho uma foto boa a sua aqui. Eu vou expor você... Gente, ai, que bebezinho. Dormindo no chão. Porra, essa era a nossa... Nossa realidade, pra quem acha que... As pessoas tá achando... Olha o glamour! Olha o glamour da profissão! Olha o glamour! A gente deitado no chão. Isso acho que era ainda o... Já era o seriado ou era o piloto? Já era o seriado. Isso aqui já era o seriado. A gente só foi conquistar a estrutura, realmente, depois de um ano. É, na verdade, assim, pras pessoas saberem, né? Porque muitas pessoas perguntaram isso, inclusive. A gente gravava no liceu salesiano, que é um colégio que existe de verdade em Campinas. Todo aquele colégio lindo que aparecia imenso na abertura era onde a gente gravava. Só que o colégio, né? Que tinha aula. Então... Funcionava. Ele funcionava. Então, a gente ficava numa área meio isolada, assim, da escola. Então, era tudo meio improvisado. Depois que a gente foi conquistar um espaço... É, depois que deu certo... Quê? Depois que deu certo, a gente... Ah, é. Depois que a gente vingou... Menino, eu tô rodando esse álbum. Não tô achando uma foto eu e você. Achei. Ah, mas você tá piscando quase. Mas é porra. Ah. Ah... Ah, que bonitinhos. Bonitinhos, hein, cara? Esse foi o... Esse foi o... O programa do filme. Mas você não mudou nada, Fernanda. Ah, mudei. Mudei. Mas peraí, cara. Fica quieto. É só um elogio. Ah, tá. Ah, eu não mudei. Eu continuo muito jovem. Não, eu acho que eu mudei. Eu mudei pra bem, assim. Eu gosto da minha... Da minha evolução. Nova versão. Minha nova versão. Minha nova versão. Eu também acho demais. A minha. E a sua também. Obrigada. Obrigada, gasto. O Paulinho. A gente quase namorou, né? A gente quase namorou. A gente quase namorou. Olha que loucura. Não era só a Pathy que gostava do Gustavo. A Fernanda também gostava do Paulinho. É, e a gente se gostava, né? Acho que era um... É. A gente gostava de outras pessoas também. A gente... É. A gente era muito solto, né, Paulinho? A gente era como... Enfim. Estrelas. Que, né, vão ali... Na verdade, é uma época mesmo de descoberta, né? A gente não... Eu tinha 15 anos. Eu não queria sair namorando, sério e tal. Eu tava ali descobrindo também tudo em mim, né? Ainda. Então, foi tudo muito novo. E eu brinco, assim. Eu falo sempre, assim, né? As coisas que a gente viveu, assim, pela primeira vez, de certo, de errado, foi com essa galera que virou... Era a nossa galera, né? A gente era uma turma. A gente passava mais tempo, eu pelo menos que estudava na época, mais tempo com vocês, com a galera do elenco, do que com a minha turma de escola. E acho que isso que é muito doido e lindo, assim, porque cada um de nós já tinha uma experiência, né? Assim, na vida pessoal. Tipo, tu estudava, tinha as tuas amigas, Douglas, Wagner, Marie, cada um tinha a sua vida, né? E, de repente, a gente se viu num lugar profissional, onde tudo que tava sendo construído ali e servindo como conteúdo, era a nossa mesma realidade. A minha é um pouco mais distante, assim, porque eu já tinha passado. Mas eu me sentia, tipo, voltando no meu tempo, assim, eu tinha 21. E aí, a maior parte da turma tinha 15. E aí, eu voltava ali na minha adolescência. Te rebobinava um pouco, né? Ia olhar e falava, caralho, que demais que tá acontecendo. Além da questão profissional, tinha todas aquelas histórias de descoberta pessoal, assim, né? Acontecendo. E isso era muito lindo, assim, era muito valioso, né? No sentido da vida. Paulinho, você já era meu crushzinho da época que você saia na Capricho, fazia a campanha da Desarme e tal, né? Você foi o meu primeiro crush, assim, famoso, acessível e que eu peguei. Então, venci na vida. É, porque pegar o crush, a gente sabe, né? Tipo, quando você tem um crush famoso, antes de você ser famosa, tudo bem que você não era famoso, mas você era o modelete ali que tava ali. Modelete não, era o supermodelo Paulinho da Capricho. Era isso que eu ia falar, você era modelo, né? Tipo, depois... A sua virada pra ator foi no seriado ou você já tinha feito alguma coisa antes? Não, Fê, eu comecei como modelo numa vontade minha de sair de casa, de sair de Santos, né? Ganhar grana e sair de casa. É, e conhecer o mundo, assim. Pra mim, tipo, São Paulo era outro país. Morava em Santos, então, porra... E aí me veio a oportunidade através das agências de modelo, que eram, né, desfiles, fotos pra revista, tudo que envolvia a moda naquele tempo. E que também continua hoje. E aí, cara, eu comecei a trabalhar muito, Fê. Fazia muita publicidade. Também gato daquele jeito, meu anjo? Não tinha como. Mas eu já tinha alguma coisa com a câmera, assim. Porque eu comecei a me dar muito bem fazendo publicidade. E aí, além dessa relação que eu criei de interesse com a câmera, me abriu um novo horizonte. O fato de estar ali, em São Paulo, no Sete. E as coisas foram acontecendo. Eu tava ganhando grana, tava tirando uma responsabilidade do meu pai de ter que me bancar, me sustentar. Eu falei, porra, é aqui que eu vou. E... E aí foi. Aí caiu lá no teste do seriado. E foi o mesmo que tu participou, que a gente até fez juntos, depois de uma... De várias etapas, né? De várias etapas, né? Porque teve um especial, depois que o programa virou todo domingo na Globo, a gente ainda fez mais testes, né? E era uma ansiedade, né, da gente. A gente até se falava entre nós, assim, do tipo, porra, o que aconteceu com você? O que falaram pra você? A gente fazia muito. Exato, a gente se falava muito. E depois veio essa dupla, né? A Pathy e o Gustavo, que muitas pessoas amavam. Várias pessoas tipavam muito. O Gustavo, que começa o programa namorando a Clara e vivendo, né, um triângulo amoroso comigo. Ó, o Douglas entrou! Vou chamar ele depois. Ó, o Douglas. O Douglas, já falamos muito de você aqui. É... E vivia esse triângulo amoroso, Clara, Pathy e Gustavo. Até que no final do primeiro ano, finalmente, a Pathy meio que, acho que consegue. Eu acho que foi no final do ano que a gente conseguiu ficar juntos. Que era um... O programa de Réveillon, na Fazenda, que meu pai não vinha. Não era o Tarcísio Meira ainda, meu pai, não. Sim, era uma história... Era uma participação. Havia. Eu lembro que eu acho que... Eu não sei se... A Pathy e o Gustavo... Eu não lembro... Porque a gente estava de boina, assim. Eu estava de boina, você estava com, tipo, um negócio... Não. Não, você não estava de boina. Boina foi quando você quis começar a se enfeiar no programa e você queria ficar usando umas boinas. Não, palhaça. Era um negócio... Era uma boina bonita, branca. Não, não. Esse daí foi o do tempo. Não foi o Réveillon do tempo. Ah, eu sou horrível de cronologia, Pé. Mas eu não lembro direito. Eu só sei que a Pathy e o Gustavo beijaram, sei lá, acho que uma vez no programa. Mas isso eu atribuo muito a você, Fernanda. Por quê? Que falava assim, seja o Gustavo, seja o Paulinho. Eu vou... Eu falava? Não, estou brincando. Mas acho que tinha uma... Eu não lembro de várias coisas. Então, o que você me contar, eu acredito. Não, não. Mas eu brinco assim no que diz respeito à tua... à tua verve e à tua dedicação acima de tudo, assim. Aí tinha uma hora que acho que as coisas também se misturavam, assim. Tinha cena que, tipo, não tinha nada a ver. Mas a gente só tinha reação. Aí a gente falava assim, vamos te olhar. Falava, vamos te olhar. A gente se olhava. Na verdade, assim. Na verdade, assim. Eu, eu, eu... Gostava de criar. Não é à toa que eu tenho muita vontade de dirigir e desde sempre. Inclusive, eu já falei várias vezes com o Paulinho Silvestrini, que era o diretor do seriado na época. Ele me chamava. Ele falava, vem aqui. Vem aqui ver essa cena. Eu não estava em cenas e eu participava ali. Eu gostava de ver como era feito. Porque é o meu futuro, gente. Eu vou dirigir. Vou virar. Vamos fazer a versão... Turma de Sandy e Júnior. Todo mundo por trás das câmeras. A gente chama atores jovens. Não, não. A gente... Tu dirige com o Douglas e a gente vai para a frente das câmeras. Amor, mas tem que ter a Pathy. Tá louco? Que a Pathy... Então, tu vai fazer jornada do Douglas. Eu te falo, a tua dirijo. O Douglas também vai... É, e quem não, né? É, exato. E a gente criou um modo desoperante muito... Ô, Paulinho. A gente viveu vários momentos ali. Vários... Aqueles episódios. Tinha rato, tinha macaca, tinha... E tinha uma coisa... Macaca, o outro. Macaca, o Santos lembra bem. É, aí chegava para a gente o episódio e a gente ficava ansioso para ver de quem vai ser essa história, de quem vai ser contado. Quem fala mais. Quem fala mais. É conta falas. Conta falas no script. Conta falas no script e tal. O Gustavo, obviamente, protagonizou alguns episódios, assim como a Pathy. Quero saber, tem algum episódio que você falar? E esse... Eu amei. Eu queria voltar agora para fazer. Cara, ó, vou te falar que não é um episódio que eu falava muito, mas era o... Para mim, o mais foi e vai ser sempre o mais importante que eu acho que era o especial, que era uma cena com a Maric, que era a Mariana Chimenez, que fez a... Que fez a Clara, né? No... É, que era chamada no especial. É, que era a Vicky. E aí, Fê, foi onde caiu a minha ficha do que era aquele lugar onde eu estava, assim. Porque tinha uma cena eu e a Mariana sentados no banco e uma equipe de 40 pessoas. 50 ao todo, né? 80 ao todo. 40 ali, mas das outras 40 escondidas. Bicho, atrás de um trilho, que era um trilho que o Paulino tinha marcado, não sei o quê. E era um texto, sei lá, de uma página, uma página e meia. Fê, eu lembro que eu travei de uma forma, assim, violenta. Eu não conseguia falar. E a Mari já tinha mais experiência, ela vinha e falava alguma coisa e eu não conseguia, não conseguia. Aí o Paulinho veio, falou também. Eu sei que, no final das contas, eu consegui. Conseguiu fazer a cena. E aquele momento foi pra mim determinante no sentido de que o que eu estava fazendo, aonde eu estava me envolvendo profissionalmente era muito difícil. Sério? E sério, naquele momento ali, eu falei, cara, não basta só eu decorar o texto, não basta só eu saber falar e trocar aqui. Aí a operação toda, aquela técnica toda, tudo que estava em volta me deu um choque de realidade e foi daquele momento em diante que eu absorvia o ofício que a gente estava realizando e realiza até hoje. E exerce até hoje, né? Mas é, esse clique, né? Você sabe que eu tive esse clique também no seriado, por mais que eu já sabia que eu tinha nascido pra isso. Você era um avião desde pequeno, sempre foi. desde pequeno naquela época, né? E aí, e aí, mas eu, né? Sempre muito curiosa, com muita vontade de aprender, mas ao mesmo tempo, quando o Tarcísio Meira fez o meu pai, foi quando também, quando você estava nessa cena, porque você participou, eu lembro direitinho, as pessoas que contracionaram com o Tarcísio Meira fui eu, você, a Sandy e o Júnior, que apareceu também, você estava comigo, aí você saía, aí a Sandy entrava e ele chegava, alguma coisa. A gente já estava num caminho de aproximação e relação e cuidado. É, exatamente, porque o Gustavo cuidava da Pathy, ele gostava dela, ele sabia que ela gostava dele, mas ele se divertia com a Pathy, a Pathy era engraçada. E admitia aquela doideira toda, né? Exato, exatamente. E aí, quando o Tarcísio Meira abriu a porta e apareceu ali em cena e vinha um trilho e eu meio que virava e me emocionava, aí eu falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. É muito doido a gente ter, e muito bom a gente ter essa sensação, né? De lembrar o momento, assim, desse clique mesmo. Por mais que estava dentro da gente, o clique acontece, né? e ser muito grato também por isso, porque imagina, foram situações e histórias que nos transformaram como profissionais, né? Como... Porque talvez até um determinado momento ali era uma coisa, ah, pô, a gente está se divertindo, a gente está, sei lá, brincando. E aí, onde acontece o... Meu Deus, é interfone tocando e a caixão batida, eu acho que eu vou te deixar aí, tá? Tá, segue com a galera, te amo. Eu amei, viu? Amei a sua participação. Obrigado por ser... Você... Lá, viu? Pessoal, obrigado. Você sai aí? Sai aqui, sai aqui. Tá, porque eu não tenho coragem de te expulsar. Tá bom, com certeza. Beijo, obrigado. Beijo, amigo. Ah, ele não sabe sair? Saiu. Gente, Paulinho, gostaram da surpresa? Eu quis chamar o Paulinho para participar aqui com a gente, porque falar da minha história é também, né, ele é parte dessa minha história, não só ele, como várias pessoas dessa série, do seriado Sandy Júnior. Mas ele foi quem eu mais tive e tenho contato até hoje, assim. Então, ele é uma pessoa muito especial para mim. E voltando, deixa eu vir aqui, ó, eu falei, né, do Tarcísio Meira, da Pathy, do Gustavo, né, que era um tipo que vocês amavam. Eu esqueci de comentar de uma briga que eu tive com o Paulinho durante a gravação, queria ter comentado junto com ele aqui, que foi muito engraçado, a gente era uma família, né, gente? Então a gente brigava, enfim, era uma loucura. E a Pathy falava uma coisa que eu gostava muito, que era o Pai Cintilante. Vocês lembram disso? Que ela voltou do Japão e aí eu falava Pai Cintilante. Até hoje, pessoas me encontram e falam Pai Cintilante. E eu amo, eu tô querendo voltar com esse bordão, tô querendo manter esse bordão na minha vida, porque tudo que a gente precisa é de Pai, se ela for cintilante, então, melhor ainda, né? aqui vocês mandaram algumas perguntas pra mim. Eu não tô conseguindo acompanhar tudo que vocês estão escrevendo, mas algumas coisas eu consigo ver. Então, eu vou responder algumas perguntas que foram enviadas pra mim. A Gica Conta me mandou a seguinte pergunta. Vocês estudavam naquela época como era feita a divisão, gravação e estudos? Sim, a gente estudava. eu tinha 15 anos, eu morava em São Paulo e a gravação era em Campinas. Então, eu acordava todos os dias, ia pra escola, saía da escola, ia pro ponto de encontro num bairro em São Paulo, de lá saiu uma van que levava a gente até Campinas. A gente chegava em Campinas, almoçava, se maquiava, eu, no caso, tinha uma maquiagenzinha, tinha pessoas que nem passavam muito pela caracterização. A Pathy, né, vaidosa, tinha uma maquiagenzinha e a gente começava a gravar. Uma curiosidade dessa época também é que eu era zero vaidosa. A FEPA de 14, 15 anos, hoje em dia eu sou mais, mas naquela época eu era zero. E aí, o que que acontece? Eu não lavava a cabeça. Sério, gente. Eu não lavava a cabeça. E aí, eles tiveram que comprar um lavatório pra colocar no camarim porque eu chegava com o cabelo de educação física, sabe? Eu fazia educação física. Eu chegava na gravação, eu não ia ficar com as meninas no camarim. Eu ia jogar futebol com os meninos, com o Douglas, com o Júnior, que estavam lá no campo jogando futebol. Então, eu era uma moleca e interpretava a Patricinha da escola. E todo mundo achava engraçado o jeito da Pathy de andar. Quando, na verdade, eu não sabia andar de salto. Então, eu andava daquele jeito que acabou virando, né, tipo o tipo da personagem, mas é porque eu não sabia andar de salto. E a gente conciliava. Então, claro que era pouquíssimo tempo pra estudar, né? Enfim, eu ficava gravando o dia inteiro. À noite, a gente jantava, voltava Campinas pra São Paulo. E no dia seguinte, já seis da manhã, eu chegava meia-noite, meia-noite e meia em casa, pra seis da manhã ficar acordada pra ir pra escola de novo. Então, foi bem corrido, mas é aquilo, assim, a gente fazia o que a gente amava fazer, sabe? Então, eu acho que quando você gosta daquilo que você faz, as coisas ficam mais fáceis, assim. Depois, a gente foi morar em Campinas, onde eu dividi apartamento com a Camila dos Anjos, que era a Bebel, o Douglas e o Wagner Santos e o Estêvão moravam juntos, a Bruna, Tedi, que é a Ritinha, morava na esquina, enfim, o Paulinho também morava perto, a gente morava um quarteirão da escola que a gente gravava e aí era um pouco mais fácil. No caso, pra alguns, né? Eu não me adaptei ao colégio que eu estudei e acabei mudando pra um colégio um pouquinho mais fácil de passar de ano e foi isso, mas completamos o colégio, né? Tem que estudar. Aqui outra pergunta. Elis Gel, se pudesse escolher viver um personagem que você fez, qual seria e por quê? Uau! Bom, um personagem que eu fiz, nossa, deixa eu dar uma revisitada. Bom, em 98 foi a Pathy, né? A estreia foi até 2002. Depois eu participei de Agora que são elas, que eu fiz a Karina, que era uma mãe solteira, a novela já tava acontecendo, eu entrei pra fazer uma participação e fiquei até o final. A Karina era legal, aí depois eu fiz a Elisa de Um Só Coração, que foi maravilhoso, que Um Só Coração foi uma minissérie dos 450 anos de São Paulo e uma homenagem. E a Elisa era a melhor amiga da Ana Paula Rosi, que era a Yolanda Penteado, e ela roubava o marido da Ana Paula Rosi, que era o Erson Capri, que foi um dos meus melhores pares românticos da história, da minha carreira de 20 anos. Erson Capri, chiquíssimo, sempre perfumado, maravilhoso. E aí, teoricamente, eu e Erson Capri, Elisa e Fernão ficavam juntos, a Yolanda pedia separação e eu saía da minissérie. Acabou que a minissérie duro... Eu fiquei. A minissérie, passavam fases, então a Ana Paula Rosi era uma das poucas atrizes que ia fazer todas as fases. Então ela começava com 18 anos, eu na época não tinha 18, mas eu tinha 19, mas fazia papel mais nova, de 17, e ela seguia. Eu só sei que a personagem fez sucesso e eu fiquei até o final da minissérie. Eu cheguei a ter 40 anos na minissérie. Como isso é possível? Com a super caracterizadora Marlene Moura, que não está mais aqui. Um beijo imenso, Marlene, onde quer que você esteja. Um talento em forma de mulher e por conta da caracterização, figurino, enfim, tudo, interpretação, eu segui na minissérie, deu um grande sucesso da Elisa, mas a Elisa era muito malvada, não dá para eu escolher a Elisa. Depois a Elisa foi melhorando. Teve o quê? Ah, teve a América, Rosário, a mexicana sofreu muito para tentar atravessar aquele deserto e chegar nos Estados Unidos para reencontrar a família. Acho que se fosse hoje, talvez o Rosário nem tentaria. Amazônia, eu fiz a segunda fase da minissérie, Amazônia, que eu fiz a Belinha. Muita saudade dessa minissérie, inclusive a Amazônia está passando por apuros, precisamos cuidar da nossa Amazônia, viu, gente? Desejo proibido, Tereza, desejo proibido foi o trabalho que eu fiz com a Camila Rodrigues, que era muito minha amiga na época, continua sendo até hoje, uma pessoa muito especial para mim, mas na época a gente era muito amigas e a gente fez irmãs. Então, a Bruna Marquezine era uma escadinha, a Bruna Marquezine, eu e Camila Rodrigues. A gente era filha do Cássio Gabus Mendes e depois a Débora Evelyn chegou, né? Ela era a nossa babá, assim, depois ela se envolvia com o Cássio Gabus e virava da nossa família. A curiosidade dessa novela era uma novela de época, foi uma delícia de fazer das seis, com a Fernanda Vasconcelos, Daniel Oliveira, a Grazi fez essa novela muito bem, ela arrasou, acho que foi a segunda novela da Grazi. E a gente, a Bruna, eu e Camila. Aí a Bruna ficou mocinha durante a novela e a Bruna foi espichando, foi crescendo, crescendo. Essa sou eu, tá, gente? Foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí o figurino teve que colocar um salto mais alto pra mim, porque a graça era a gente ser, né, escadinha. E foi crescendo, crescendo, crescendo. E foi quando eu descobri o pão de queijo com doce de leite do Projac, graças a Bruna Marquezine, que me fez engordar dois quilos durante essa novela de tão bom que era esse pão de queijo. Mas foi uma delícia essa novela, foi ali que eu conheci o Tiaguinho Martins, que depois a gente veio a namorar. Teve Paraíso, que foi outra novela das seis também, é um remake, né, de Paraíso, onde eu vivi a Maria Rosa. Cara, a Maria Rosa era muito legal, porque ela era uma menina da cidade grande e que voltava para o interior, ela era filha do prefeito, que era o Leopoldo Couto, que eu amo. Uma saudade imensa desse homem, desse ator maravilhoso. E a Maria Rosa se envolvia... Ah, a Maria Rosa... Ah, era uma delícia, gente, eu amava, amei a Maria Rosa. Insensato coração, eu vivi a Irene. A Irene era aquela apaixonada pelo primo, que era o Heriberto Leão, e ela morreu atropelada, uma tragédia, foi uma das cenas mais difíceis que eu gravei até hoje. A cena do atropelamento é histórica, assim, porque é um atropelamento perfeito, acho que foi um dos primeiros atropelamentos, assim, de efeito, de tudo, mais icônicos da TV, assim, foi muito incrível. E depois teve Salve Jorge, então eu tô vendo mais das novelas, tá, gente? Não tô vendo de séries e participação. A Tenente Márcia. Cara, se eu fosse escolher a pergunta, isso tudo eu falei por causa da pergunta da pessoa, né? Que eu até me perdi aqui. Se pudesse escolher viver um personagem. Cara, eu acho que eu escolheria a Maria Rosa, porque a Maria Rosa tinha aquela coisa da cidade grande, tinha a casa do pai, que era o prefeito, no interior, pra ir, e vinha, participava da rádio. A Pathy, a Pathy era muito inconsequente, né, gente? A Pathy, eu já tô mais velha, né? Não dá pra gente querer. Agora, se eu pudesse voltar no tempo, eu queria viver a Pathy de novo. Inclusive, Canal Viva ou Double Play, eu acho que vale sim a gente tentar fazer um reencontro do elenco, um especial, pra ver por onde andam essas pessoas. O que faz Pathy, Gustavo, Mal, Beth, Ritinha, todos eles hoje em dia. Acho que seria muito divertido, assim, se a gente tivesse, soubesse, tivesse uma sequência, né, dessa série que marcou a vida de tanta gente. Inclusive, o ano passado, na turnê da Sandy do Júnior, eu pude ir em vários shows, e a gente via, assim, a saudade das pessoas e a vontade das pessoas de revisitarem mesmo esse passado, né? Não só assistindo Viva, mas, né, de estarem ali também ao vivo vendo a dupla e o carinho, assim, de todos os fãs da dupla e da série com o elenco. Enfim, acho que fica essa dica preciosa aí. Deixa eu seguir aqui nas perguntas, que, né, a gente tem o quê? 16 minutos ainda de live. Eu falo tanto, né, gente? Vamos lá. Aqui, ó, o Luiz perguntou, teria a possibilidade de voltar à série? Luiz, dê minha dica aí, tá? Quem sabe? Podia rolar esse especial. Eu sou super a favor, contem comigo pra tudo. O Vitor perguntou, como foi sua reação quando você foi aceita com o Pathy? Eu contei isso no começo da live que eu não entendi, né? Porque eu fiz o teste pra Vicky, né? Que depois foi ser a Clara, que era tipo a boazinha, e eu passei pra ser a Pathy quando o rapaz me ligou, eu fiz Ah, você vai ser a Pathy. Eu fiz Como assim? Por quê? Eu acho que eu estranhei no início e depois eu abracei a Pathy com unhas e dentes, assim, acho que realmente não tinha outra pessoa pra viver a personagem como eu, assim, o Paulinho Silvestrino ele foi muito sábio na escolha do elenco porque ele pegou pessoas que obviamente, né, levavam jeito, eram profissionais, pessoas que estavam começando, outras nem tanto, mas todo mundo tinha alguma coisa a ver com a personagem. Aí você vai falar que você era má? Não, não era má. Mas eu era uma pessoa persistente, eu era durona, eu sou, eu tenho um lado doce, eu tenho um lado engraçado e eu também tenho um lado decisiva, brava, talvez um pouco mandona e eu passei muito no teste da Pathy, o Paulinho Silvestrino, ele fala isso, né, que era o diretor geral do programa, era o diretor do programa, né, o diretor geral era o Carlos Manga, que também não tá mais aqui, que é uma pessoa que eu sou muito grata. E ele, ele fala que na dinâmica do teste, ele me olhou assim e aí ele falou alguma coisa, eu não gostei do que ele falou e eu levantei a sobrancelha assim, ó, quem lembra dessa cara aqui da Pathy, ó? Quando eu levantei essa sobrancelha, ele falou, pronto, tenho a minha Pathy. Isso ele me contou depois, obviamente, então eu acho que é essa cara de metida que me fez viver a Pathy, tá vendo? Que sorte a minha. Ainda bem que eu não tinha Botox na época, né, nem agora, né, no caso, porque, né, já venceu, né, eu tinha aqui, porque, imagina, eu não ia conseguir ganhar o papel, né, porque tem hoje em dia tantas atrizes tão jovens que estão fazendo tantas coisas na cara, tá vendo? Ainda bem que eu não faço, ainda bem que eu não fazia, porque eu ia perder o papel. Bom, a Lígia mandou aqui, não, a Tami mandou, o que a Pathy tem em comum com você? Eu já falei um pouco aqui, mas é isso, assim, eu acho que a Pathy era muito persistente também, e ela tinha um poder de convencimento, né, porque ela aprontava várias, depois ela, obviamente, tinha um bom coração, né, que era o que fazia com que a galera perdoasse ela, mas eu acho que ela convencia, ela convencia as pessoas. Então, eu tenho esse poder de convencimento também, é muito difícil eu não convencer alguém de alguma coisa. E a Lígia pergunta aqui pra mim, quando você se descobriu apresentadora? Pois é, depois de viver tantos personagens, em 2014, foi 2014? Foi 2014, eu fui convidada pra apresentar, junto com a Fernanda Lima e o André Marques, um programa chamado Superstar. Era um programa novo, ou seja, era super novidade na Globo, a gente não sabia de absolutamente nada do que estava por vir, e eu, a gente foi apresentar, eu fui convidada, eu estranhei, eu falei, gente, o que é isso? Deixa eu ir lá nessa reunião pra entender o que tá acontecendo. E era pra eu apresentar o programa junto com eles, ficar lá na sala da interatividade, receber as bandas e tal. O programa era ao vivo, passava domingo depois do Fantástico, e eu não entendi direito, assim, por que que estavam me chamando. E eu lembro que o programa era do Boninho, e o Boninho chegou, eu cheguei pro Boninho e falei, Boninho, mas o que que eu tenho que fazer? Por que eu? O que que eu faço? Ele falou, Fernanda, seja você. Esse foi o melhor conselho que eu recebi, principalmente, né, obviamente, pra minha carreira de apresentadora, porque muitas pessoas, assim, elas colocam uma persona na frente, que é importante também, né? É claro que a gente não tá o tempo inteiro bem, o tempo inteiro feliz, e você, quando você tem que apresentar um programa, ao vivo, principalmente, você não pode deixar isso transparecer, então vem um pouco dessa persona. Mas, seja você. Foi o que o Boninho falou pra mim, e foi seguindo, ingenuamente, assim, esse conselho dele, seguindo a minha intuição também, que o Superstar aconteceu, e eu fui muito elogiada na época do programa, eu gostava muito de fazer, eu não via a hora de chegar domingo à noite pra entrar ao vivo, assim, na casa das pessoas, eu fui conquistando cada vez mais espaço, antes eu tinha duas entradas, depois eu passei até três, depois eu passei até quatro, às vezes eu terminava o programa no palco, junto com o André e com a Fernanda Lima, então, foi muito bom ter feito parte desse programa, e eu não segui no programa, por, enfim, motivos que eu também desconheço, e no ano seguinte o programa retornou, sem a minha presença, eu fiquei bem chateada na época, mas superamos isso, e junto com com essa superação, veio o X Factor, que eu apresentei, e junto com ele veio o GNT, o GNT que eu já tinha feito participações como atriz, no Amor Veríssimo, que é uma série incrível, que teve duas temporadas, que a gente interpretava vários personagens de contos do Veríssimo, eu, o Marcelo Faria, a Letícia Colim, a Gabriela Duarte, enfim, o Marcelo Cerrado, muito legal, inclusive deve ter aí em algum lugar, não sei se tem na Globoplay, se tem no Now, mas tem em algum lugar aí para vocês assistirem, e aí surgiu também o Desengaveta, que, assim, é mais minha cara impossível esse programa, ele junta a moda com sustentabilidade, com você, né, se livrar dos excessos, uma coisa que eu tenho feito muito nessa quarentena, se você ainda não fez, esse olhar para dentro, né, claro que olhar para dentro da gente é muito importante, e olhar também para dentro do seu armário, vai lá ver alguma coisa, você pode trocar com as suas amigas, claro, que sem encontrar, né, gente, você envia para a casa dela, ela envia para a sua, e ninguém se encontrando nesse período de quarentena, e, ou você pode doar também, eu fiz várias doações de roupa, e tirar aquilo que não faz mais sentido para você, então convido vocês a desengavetarem bastante em casa, acho que vai ser incrível se vocês fizerem isso, o programa teve quatro temporadas, e depois também veio Missão Design, que foi quando eu virei apresentadora de programa de arquitetura e decoração, eu amei, me encontrei mais ainda com uma coisa que eu adorava, que era arquitetura, e também veio apresentar um programa de viagem, que é o Viagem a Qualquer Custo, junto com uma das minhas melhores amigas da vida, Luana Xavier, e eu fiquei muito feliz quando surgiu essa oportunidade de um programa com a minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, com a Luana, fiquei feliz por ela estar conquistando esse espaço tão importante e necessário para a televisão brasileira, uma mulher negra, linda, maravilhosa como ela, fazer um programa de viagem, jovem, então a gente viajou para sete cidades da América Latina, foi maravilhoso, é muito cansativo fazer programa de viagem, o Fábio Porchat me deu essa dica, quando eu contei para ele, ele falou, nossa, programa de viagem, nossa, boa sorte, eu fiz, nossa, obrigada, eu estava toda empolgada, aí quando eu passei vários perrengues, eu e Luana lá na gravação do programa de viagem, a gente pensava, nossa, o Fábio Porchat estava certo, mas o resultado ficou incrível, ele está disponível para vocês assistirem também no Globosat Play, Globoplay, eu não sei se ele está, no Globosat Play está, no Nau também está, disponível para vocês assistirem, e foi lindo assim, então, a carreira de apresentador, ela foi acontecendo de uma forma muito orgânica, sabe, uma porta se fechou para mim, mas uma frestinha numa janela ali abriu, eu falei, ué, quer saber, eu vou escancarar essa janela, vou pegar essa oportunidade, agarrar com exibentes, eu sempre gostei muito de me comunicar, eu sempre gostei muito de falar, então, essa troca, né, imediata com o público que eu sentia muito, e que eu sinto ainda, né, faz tempo que eu não faço, mas eu tenho muita vontade de fazer de novo no teatro, a gente tem também como apresentadora, sabe, que dependendo de onde você está, aquele friozinho na barriga do ao vivo é muito parecido, é, então, eu fiquei feliz, assim, de ver que a gente não tem que se colocar numa caixinha só, sabe, como quando eu era nova, isso era muito mais sério, assim, as pessoas, se você era ator, você tinha que ser ator, se você era ator de musical, você era ator de musical, era tudo muito dividido, você não podia ser tudo, ser multi, fazer de tudo um pouco, e eu acho que isso também é muito, por conta da chegada da internet, de tudo isso que aconteceu, das redes sociais e tal, que permitiu com que todo mundo pudesse transitar mais, assim, e ser, né, plural, assim, você poder ser um pouco de tudo, então, isso me ajudou muito, porque se eu tivesse que escolher uma coisa para fazer, ou você é atriz, ou você é apresentador, é muito difícil para mim, eu amo atuar, eu matei um pouco dessa saudade, um ano passado, né, gente, eu estou doida, sabia, na Malhação, que eu entrei nos três últimos meses de Malhação, para interpretar Solange, eu entrei em janeiro do ano passado, então, foi muito especial, assim, poder conhecer o Carmo, que, nossa, é um colega maravilhoso, o Camila Vecchia, a Camila Morgado, com quem eu contrassonei bastante, que atriz, gente, palmas para a Camila Morgado, eu aprendi muito com ela, e assim como toda, toda a galera que fazia Malhação, eu fiz várias amigas, também, do Elenco Jovem, porque eu achava que ela era do Elenco Jovem, tá, gente, quando me chamaram para fazer Malhação, eu falei, eu vou ser aluna? Não, linda, professora, então, eu me reencontrei naquele universo, né, da escola, do seriado, com atores novos, começando, só que eu já estava em outro lugar, né, vendo tudo de outra perspectiva, então, foi muito interessante, assim, voltar para o ambiente que fazia tempo que eu não voltava, que era atuar em novelas, né, porque eu tinha feito alguns filmes, durante esse período mais apresentadora, e aí, eu me reencontrei, assim, foi muito, foi muito bom ter feito a Malhação, e eu tenho muita saudade de voltar a atuar, estou com muita saudade de voltar a apresentar, eu não vejo a hora disso tudo passar, eu espero que vocês se cuidem, que quem puder fique em casa, aproveitem as lives, se distraiam, aproveitem o Canal Viva, matem a saudade, assistam as novelas maravilhosas, a minha mãe é a pessoa que mais ama, acho que o Canal Viva na história, ela fica ansiosa para ver chocolate com pimenta, gente, o clone está reprisando, então, a gente tem aí uma programação incrível para a gente curtir, e torcer para tudo isso passar logo, e que a gente possa se abraçar de novo. Usem máscara, se forem sair, se cuidem, e eu amei estar com vocês aqui, Canal Viva, muito obrigada pelo convite, viu, foi muito especial revisitar a minha carreira, algumas novelas que eu fiz, e saber que eu fico muito feliz de ter vocês junto comigo e me acompanhando na minha carreira, tá bom? Um beijo imenso, obrigada por terem ficado aqui comigo, até, tchau, gente, se cuidem. Tchau, 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 tchau. Obrigado.